E aí galera, beleza? Vamos começar mais um videozinho aqui, agora é domingão Vamos lá buscar o minibug lá na pintura, o Igor falou que já tá pronto, vamos dar uma olhada lá pessoal Vou tirar o som da saveira aqui pra gente conseguir carregar, aí o Andrew vai dar uma moral Vamos tirar o som aí e vamos lá buscar esse minibug, essa fibra, tamo junto galera, segue as imagens aí Que é som de paredão, com muita pressão, todo mundo já conhece, é o Júnior som, acabamento top, caixa projetada E aí doidão, o que você tá arrumando aí? Vai, já que nós tiramos o peso aí, vamos ganhar uns cavalinhos a mais, né? Vamos deixar o trem pra fazer um barulho cabuloso, depois eu ensino pra vocês aí, beleza? Ó, fica ligado aí Vamos ver como é que vai ficar isso aí Galera, vamos lá buscar a fibra lá, que parece que foi top demais O Andrew vai ajudar nós lá no processo Ajudou a tirar o som E aqui, hoje a saveira tá daqui, é pique, hein, street race Levinha, deu um talento no filtro ali Ó o barulhão Sinalzinho fechado, bar Trocando uma ideia com a galera do canal aí, vou fazer um vlog hoje, levinho A saveira, o levinho anda bem pra caramba Espero que a imagem esteja boa, hein Bora lá, galera Vou acelerar um pouquinho pra galera ver como é que ela ficou Depois eu vou deixar o Andrew aí na pilota, que ele vai devagar pra nós poupar um combustível aí Que se eu andar com esse trem desse jeito aqui, eu só mando pisado, velho Vai andar suave, né, o Andrew? Suavemente Ó, camaruzão branco Coloca o cinto aí, que a galera cobra muito os cintos aí E você esqueceu, né, que é dia quando você colocou o cinto Você esqueceu do B.O. aí, ó Agora de cintão, todo mundo tá seguro na parada Só sai acelerado Se não vai abrir, nós vamos ver como é que ficou Olha o barulhão É, ó Olha o barulhão E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Essa verenda veio, moleque calma Vai lá, Wendor Vai na pilota, hein, senão ela vai estar bagaçando a gasolina toda nesse tempo O que você achou do ronco da savia? Nada que um alicate não resolva a sua alegria do final de semana Coloca um cinto aí Vamos dar um exemplo bom pra molecada aí Não faça isso em casa não, viu, pessoal? Nós é meio doido mesmo Esse canal aqui não é pra galera seguir tudo não, viu? Tem coisa aqui que não é pra galera fazer aí não, demorou? Era pra lá, doidão Mas aí você contou, ó Vira e acelerar pra você ver como é que ela é firme com as 18 Acelera, 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 acelera Posso acelerar? Acelera, 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 acelera Cuidado que a traseira tá saindo Ah, moleque Então é isso aí, galera Quando eu estiver chegando lá eu filmo mais pra vocês Bora As 18 e o rebaixamento Os 18 e o rebaixamento é pra isso Eu vou tentar dar uma acelerada Fazer a sua também Então tamo junto Logo, logo eu filmo mais pra galera aí Valeu Pessoal, tamo chegando lá já, hein? Chegamos na manhã Aí galera, chegamos aqui na Multicar Olha o Igor aí Como é que tá, brother? Bom demais, Vassi E aí galera? Ficou show, viu? Só é isso aí Vamos dar uma olhadinha lá e vamos ver se a gente consegue colocar aqui na traseira Eu trouxe uns panos pra poder forrar aí Pessoal, logo, logo vocês vão ver o minibug pronto Agora já tá no finalmente mesmo Tá quase, quase, quase Vamos dar uma olhadinha aqui Olha aí galera Brancão E o mais top aqui, ó O Igor fez uma surpresa aí Olha só Mandou fazer um tapete Com a costura vermelha pra combinar com o banco Ficou fino, Igor Valeu, brother Tamo junto mesmo É isso aí Ficou top demais Fez a pintura por dentro de preta, né? Da fibra Deixa eu levantar aqui pra galera ver Olha aí Bacana Por baixo também ficou tudo preto Aí ó, agora é começar a pôr os faróis, lanterna Agora vai ser rápido galera Aqui ainda falta dar uma lixadinha, né? Fazer um polimento nele Porque a tinta ficou um pouco grossa Pra tampar alguns defeitinhos Então é só lixar aí bacaninha E terminar de montar Então vamos colocar lá na saveira lá galera Fica ligado aí Amor, deixa eu te falar Tô andando o carro turbo aqui agora Sabe, ele ficou turbo agora Fala com a Dom Marinho Só pra deixar ele ser parcial Escuta o rouco, escuta o rouco É, aí eu tô tomando mais rapidinho aí Que nós vamos chegar lá Ô viado, tá filmando aí, ó Você tá conversando com a Dom Marinho A fibra tá pegando aí O Brasil todo tá vendo Você tá pegando Você passou um pouquinho passando boia Não é nada não Pessoal, já peguei a fibra lá Naquele pique Tô voltando pra casa aí O que vocês acharam do barulhão da saveira aí? Parecia carro turbo, pessoal Olha aí É, piazadeiro, levinha, sem som Filtro desportivo deslocado E até gostoso de dirigir Ó Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi curto, rapidão Só mostrando pra vocês mesmo Fiscando a fibra do bug E logo, logo o bug agora tá pronto Ele vai ser rapidão Ó viado, a fibra tá lá atrás Lá, vai voar, não vai não? Ó ele Você amarrou direito? Ih, a fibra já voou já Tem que voltar pra buscar lá agora É o 6 ali, ela canta Ele foi no 6, chegou no 7, ela fala E o estado, que a rolau do vídeo aí, cara Bateu a minha casa Ó o torralão, ó Ó o torralão, o torralão Vou falar que anda mais que nós E ele ali é um com oi Só de que pode Sabe? Sabe? Cara, eu ia dar uma parada Você virou no torralão, Zé? Olha lá, já até descobriu o trem já Olha lá, já até descobriu o trem já Oi sim, sou esta Oi sim, sou esta Tchau, tchau Tchau, tchau